Fala, galera! Boa noite! Tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer mais uma leitura do livro do Rothbard sobre a Grande Depressão Americana cujo título é exatamente esse, A Grande Depressão Americana e hoje eu vou continuar a leitura eu vou pular um trecho no qual ele discute alguns pedaços da teoria e eu vou passar para a teoria keynesiana é um capítulo que fala das críticas keynesianas para a teoria do Mises ou seja, os keynesianos criticando o Mises só que ao mesmo tempo o Rothbard meio que faz uma réplica para esses keynesianos e fala, olha, a explicação de vocês realmente não faz tanto sentido e eu vou emendar nessa leitura as teorias alternativas da crise então vocês podem ver isso tudo como uma coisa só é realmente uma coisa só, são críticas diferentes à teoria austríaca eu vou começar a leitura e eu espero que vocês gostem no final eu faço os meus comentários para quem estiver acompanhando com o livro página 77 capítulo 1 sobre capítulo 2 críticas keynesianas à teoria existem duas críticas keynesianas mais comuns da teoria de Mises do ciclo econômico uma censura dos seguidores de Mises por identificar poupança e investimento poupança e investimento, acusam os keynesianos, são dois processos inteiramente distintos realizados por dois conjuntos de pessoas sem nenhuma ou quase nenhuma relação entre si a identificação clássica de poupança e investimento é portanto ilegítima a poupança vaza do fluxo consumo gastos os investimentos jorram de alguma outra fase dos gastos por conseguinte, o que o governo deve fazer numa depressão é, segundo os keynesianos estimular os investimentos e desestimular a poupança de modo que os gastos totais aumentem poupança e investimento estão ligados indissoluvelmente é impossível incentivar uma e desincentivar o outro tirando o crédito bancário, a única fonte de onde podem vir os investimentos é a poupança e vimos o que acontece quando os investimentos são financiados pelo crédito bancário não só os consumidores poupam diretamente, mas também os consumidores em sua capacidade de homens de negócios independentes ou de proprietários de empresas mas será que a poupança não pode ser entesourada? esse porém é um jeito artificial e enganoso de formular a questão consideremos as possíveis alocações que uma pessoa pode dar a seus ativos monetários ela pode, primeiro, gastar moeda consumindo dois, gastá-la investindo três, acrescentando-a a seu saldo líquido ou subtraindo-a de saldos líquidos anteriores esse é o total de alternativas os keynesianos presumem da maneira mais artificiosa que ela primeiro decide quanto consumir ou não chamando esse não consumo de poupança e depois decide quanto investir e quanto vazar nos entesouramentos isso, é claro é o neokeynesianismo e não a pura ortodoxia keynesiana que expulsa o entesouramento pela porta da frente e o convida a entrar pela porta de trás essa abordagem é demasiado artificial confirmando a acusação de Sir Dennis Robertson de que os keynesianos são incapazes de visualizar mais do que duas margens ao mesmo tempo está claro que nosso indivíduo decide de um golpe só como alocar sua renda em três canais diferentes além disso ele divide as alocações entre as diversas categorias a partir de duas utilidades abrangentes suas preferências temporais decidem sua alocação entre consumo e investimento entre gastar no presente ou consumir no futuro sua utilidade monetária decide quanto ele manterá em seu saldo líquido a fim de investir recursos no futuro ele precisa restringir seu consumo e poupar recursos essa restrição é só poupança e por isso poupança e investimento sempre se equivalem os dois termos podem ser usados praticamente como sinônimo um do outro essas diversas valorações individuais somadas resultam nas proporções sociais de preferências temporais e na demanda social por dinheiro se a demanda das pessoas por saldos líquidos aumenta não dizemos que se trata de poupança vazando para entesouramento simplesmente dizemos que a demanda por moeda aumentou no agregado os saldos líquidos totais só podem subir na medida em que a oferta monetária total sobe já que as duas coisas são idênticas mas os saldos líquidos reais só podem aumentar por meio de um aumento no valor do dólar se se permitir que o valor do dólar suba permitindo que os preços caiam sem impedimento esse aumento na demanda não causará qualquer deslocamento e as depressões não serão agravadas a doutrina keynesiana presume artificialmente que a qualquer aumento ou diminuição nos entesouramentos corresponderá a uma queda ou um aumento equivalente nos fundos investidos mas isso não está correto a demanda monetária não tem qualquer relação com as proporções de preferências temporais que as pessoas venham a adotar um aumento no entesouramento, portanto poderia igualmente vir de uma redução no consumo reduzido ou no investimento em suma, as proporções entre poupança, investimento e consumo são determinadas pelas preferências temporais dos indivíduos a proporção entre gastos e saldo líquido é determinada por suas demandas monetárias a armadilha de liquidez a principal arma do arsenal keynesiano de explicações das depressões é a armadilha de liquidez ela não é exatamente uma crítica da teoria de Mises mas é a última linha de defesa de suas próprias curas inflacionárias para a depressão os keynesianos afirmam que a preferência por liquidez demanda monetária pode ser tão persistentemente alta que a taxa de juros não consiga cair o bastante para estimular investimentos suficientes para tirar a economia da depressão essa afirmação presume que a taxa de juros é determinada pela preferência por liquidez em vez da preferência temporal e ela também presume outra vez que a ligação entre poupança e investimento é realmente muito tênue exercendo-se apenas provisoriamente por meio da taxa de juros mas, pelo contrário a questão não é a poupança e o investimento sofrerem cada um a ação da taxa de juros na verdade a poupança e o investimento e a taxa de juros são individualmente e no conjunto todos determinados simultaneamente pelas preferências temporais individuais no mercado a preferência por liquidez não tem nada a ver com isso os keynesianos afirmam que se a demanda especulativa por dinheiro subir durante uma depressão isso elevará a taxa de juros mas uma coisa não decorre necessariamente da outra de jeito nenhum o aumento no entesouramento não pode vir o aumento no entesouramento pode vir de fundos consumidos anteriormente de fundos investidos anteriormente ou de uma mistura de ambos que deixa inalterada a antiga proporção entre consumo e investimento a menos que as preferências temporais mudem a última alternativa será aquela adotada assim a taxa de juros depende exclusivamente da preferência temporal e de jeito nenhum da preferência por liquidez na verdade se o aumento dos entesouramentos vier principalmente do consumo um aumento na demanda monetária fará com que as taxas de juros caiam porque as preferências temporais caíram com sua ênfase na armadilha de liquidez enquanto fator que contribui fortemente para agravar a depressão e perpetuar o desemprego os keynesianos fazem muito barulho em torno do suposto fato de que as pessoas numa crise financeira esperam um aumento na taxa de juros e portanto vão entesourar dinheiro em vez de comprar títulos e contribuir para taxas menores é esse entesouramento especulativo que constitui a armadilha de liquidez e que supostamente indicaria a relação entre a preferência por liquidez e a taxa de juros mas aqui os keynesianos são iludidos por seu tratamento superficial da taxa de juros que eles veem apenas como o preço dos contratos de empréstimo a taxa de juros crucial como indicamos é a taxa natural a margem de lucro no mercado como os empréstimos nada mais são do que uma forma de investimento a taxa sobre os empréstimos é só um pálido reflexo da taxa natural o que então realmente significaria significa uma expectativa de que as taxas de juros aumentem significa que as pessoas esperam um aumento na taxa de retorno líquido do mercado com os salários e outros preços de bens de produção caindo mais rápido do que os preços de bens de consumo mas isso não demanda qualquer explicação labiríntica os investidores esperam quedas nos salários e em outros preços de fatores e portanto seguram os investimentos em fatores até que a queda ocorra mas essa é a boa e velha especulação clássica sobre mudanças de preços essa expectativa longe de ser um elemento perturbador na verdade acelera o ajuste assim como toda especulação acelera o ajuste aos níveis adequados também essa expectativa acelera a queda nos salários em outros preços de fatores acelerando a recuperação e permitindo que a prosperidade normal volte bem mais rápido o entesouramento especulativo longe de ser um bicho papão da depressão é na verdade um bem-vindo estimulante para a recuperação mais rápida neo-keinesianos inteligentes como Modigliani admitem que somente uma preferência por liquidez infinita uma demanda ilimitada por moeda impedirá o retorno ao equilíbrio de pleno emprego no livre mercado mas como vimos uma demanda especulativa pesada por moeda acelera o processo de ajuste além disso a demanda por moeda nunca poderá ser infinita porque as pessoas precisam sempre continuar a consumir em algum nível independentemente de suas expectativas como as pessoas precisam continuar a consumir elas também tendem a continuar a produzir de modo que pode haver ajuste e pleno emprego independentemente do grau de entesouramento a omissão da justaposição de entesouramento e consumo deriva mais uma vez da negligência keynesiana de mais de duas margens ao mesmo tempo e de sua crença errônea de que o entesouramento reduz o investimento e não o consumo aqui tem um parágrafo que eu vou pular não, vai, eu vou ler eu achava que o corte ia ser maior num artigo brilhante sobre keynesianismo e flexibilidade de preços e salários o professor Hutt observa que creio que nunca jamais se reconheceu qualquer condição que se assemelhe distintamente a uma elasticidade infinita na demanda por ativos monetários porque as expectativas gerais sempre conceberam ou a que no futuro não muito distante uma certa escala de preços seria atingida ou b um declínio tão gradual de preços que nenhum adiamento cumulativo de despesas pareceu lucrativo mas mesmo que surgisse essa demanda improvável se conseguir imaginar seriamente essa situação com a inflação do valor agregado real da moeda e com os preços catastroficamente reduzidos então se poderia de maneira igualmente legítima e igualmente extravagante imaginar uma coordenação de preços contínuos que acompanhasse a emergência dessa posição podemos conceber isso é os preços caindo rapidamente acompanhando as expectativas de mudanças nos preços mas nunca chegando a zero com a plena utilização dos recursos persistindo o tempo todo salários e desemprego os keynesianos sofisticados agora admitem que a teoria keynesiana de equilíbrio do subemprego não se aplica realmente como se acreditava de início ao mercado livre e desimpedido admitem que de fato ela presume que os salários são rígidos para baixo os economistas clássicos sempre afirmaram que a causa do desemprego está em impedir que os salários caiam livremente mas no sistema keynesiano esse pressuposto foi enterrado embaixo de uma multidão de equações irrelevantes o pressuposto continua lá porém e tem importância crucial a receita keynesiana para o desemprego se baseia na persistência de uma ilusão monetária entre os trabalhadores isso é na crença de que se eles por meio dos sindicatos e do governo impedirem que os salários monetários caiam também aceitarão uma queda nos salários reais vinda da alta de preços a inflação governamental portanto eliminaria o desemprego produzindo uma queda no salário real hoje em dia que há um foco tão intenso no índice de custo de vida essa duplicidade é impossível e não precisamos repetir aqui as diversas consequências indesejáveis da inflação é curioso que mesmo economistas que aceitam uma teoria geral de preços hesitem sempre que a teoria é aplicada logicamente aos salários os preços do serviço de trabalho a teoria da produtividade marginal por exemplo pode ser aplicada estritamente a outros fatores mas na hora de discutir os salários subitamente ouvimos falar de zonas de indeterminação e de barganhas igualmente muitos economistas logo admitiram que manter o preço de qualquer bem acima da quantidade que equilibraria o mercado faria que os excedentes não vendidos se acumulassem contudo eles relutam em admitir que o mesmo vale para o trabalho se eles dizem que o trabalho é um bem geral e que portanto cortes salariais prejudicarão o poder de compra geral é preciso responder que não se vende trabalho geral no mercado que são certos trabalhadores específicos que costumam ser mantidos artificialmente elevados e que esse trabalho ficará desempregado é verdade porém que quanto maior a extensão da faixa de salários artificialmente elevados mais provável será o desemprego em massa se por exemplo apenas algumas categorias conseguirem por meio da coerção sindical ou governamental elevar os salários em suas áreas acima do livre mercado os trabalhadores deslocados passarão para uma área de trabalho mais pobre e ali encontrarão emprego nesse caso os trabalhadores sindicalizados que ficaram que ficaram ganharam o seu aumento salarial as custas dos salários mais baixos em outras áreas e de uma má alocação geral dos fatores produtivos quanto mais ampla a faixa dos salários rígidos porém menos oportunidade haverá para movimento e maior será a extensão e a duração do desemprego num mercado livre os salários tendem a ajustar-se de modo que não existe desemprego involuntário isso é de modo que aqueles que desejam trabalhar consigam achar empregos de modo geral os salários só podem ser mantidos acima dos valores de pré-emprego por meio da coerção governamental sindical ou ambas ocasionalmente porém os salários altos são mantidos por uma escolha voluntária ainda que essa escolha ignore as consequências ou pela coerção suplementada pela escolha voluntária pode acontecer por exemplo que ou as empresas ou os próprios trabalhadores convençam-se de que manter seus salários artificialmente altos é seu sacrosanto dever essa crença é na verdade a raiz de grande parte do desemprego em nossa época e isso valeu particularmente para a depressão de 1929 os trabalhadores por exemplo ficaram convencidos de que era muito importante preservar a mística do sindicato da solidariedade sindical de não furar um piquete ou de não trabalhar por menos que o valor oficial do sindicato os sindicatos quase sempre reforçam essa mística com violência mas não há como negar a amplitude de sua influência na medida em que os trabalhadores dentro e fora do sindicato sintam-se obrigados por essa mística nessa medida eles se recusarão a ter os salários reduzidos mesmo se estiverem desempregados se eles agem assim somos forçados a concluir que eles estão desempregados voluntariamente e que a maneira de pôr fim a seu desemprego é convencê-los de que a mística do sindicato é moralmente absurda contudo se esses trabalhadores estão desempregados voluntariamente como consequência de sua devoção ao sindicato é altamente provável que os trabalhadores não compreendam plenamente as consequências de suas ideias e ações a massa geralmente ignora as verdades econômicas é altamente possível que uma vez que eles descubram que seu desemprego foi resultado direto de sua devoção à solidariedade sindical boa parte dessa devoção simplesmente define e morra tanto trabalhadores quanto empresários podem logo convencer-se da ideia equivocada de que a elevação artificial dos salários é benéfica esses esse fator desempenhou um grande papel na depressão de 1929 já na década de 1920 os grandes empresários foram movidos pelo esclarecimento e pelas ideias progressivas uma das quais era o equívoco de que a prosperidade americana era causada pelo pagamento de altos salários de taxas de altas taxas salariais e não o contrário como se os demais países tivessem um padrão de vida mais baixo porque se os empresários burramente se recusassem a quadruplicar ou quintuplicar os salários assim a época da depressão os empresários estavam mais do que dispostos a acreditar que a redução dos salários diminuiria o poder de compra e pioraria a depressão na medida em que os empresários estão convencidos de ser econômico eles são responsáveis pelo desemprego mas responsáveis note-se bem não porque estejam agindo de maneira egoísta e gananciosa mas precisamente porque estão tentando agir de maneira responsável na medida em que o governo reforça essa convicção com adulações e ameaças o governo é o primeiro culpado pelo desemprego porém e o argumento keynesiano de que uma queda nos salários não ajudaria a curar a depressão porque diminuiria por que diminuiria o poder de compra e assim privaria a indústria da necessidade da necessária demanda por seus produtos esse argumento pode ser respondido em diversos níveis em primeiro lugar à medida que os preços caem numa depressão os salários reais não apenas são mantidos como ainda aumentam se isso ajuda o emprego por elevar o poder de compra por que não defender aumentos drásticos de salários suponhamos que o governo decretasse por exemplo um salário mínimo que fosse o triplo do salário corrente o que aconteceria por que os keynesianos não defendem essa medida é claro que o efeito desse decreto seria o total desemprego em massa e uma para absoluta das engrenagens da produção a menos que a menos que a oferta monetária fosse aumentada permitindo que os empregadores pagassem aquelas somas mas nesse caso os salários reais não teriam aumentado em nada também não seria adequando responder que essa medida iria longe demais porque os salários são simultaneamente custos para os empreendedores e rendas para os trabalhadores a questão é que o salário de livre mercado é precisamente aquele que ajusta os salários custos e rendas a posição de pleno emprego qualquer outro salário distorce a situação econômica o argumento o argumento keynesiano confunde salários com rendas erro comum na literatura econômica que com frequência fala vagamente em salários sem especificar taxas ou rendas na verdade a renda salarial é igual ao salário multiplicado pelo tempo em que a renda é recebida se o salário é por hora por exemplo o salário será igual a renda salarial total dividida pelo número de horas trabalhado mas assim a renda salarial total dependerá do número de horas trabalhado e também do salário o que defendemos aqui é que uma queda no salário levará a um aumento no número total de empregados se o total de horas homem trabalhadas aumentar o suficiente isso também pode levar a um aumento na conta salarial total ou nas folhas de pagamento uma queda nos salários portanto não levaria necessariamente a uma queda nas rendas salariais totais na verdade pode levar exatamente ao oposto no mínimo porém ela vai levar a uma absorção dos desempregados e é essa questão que se está discutindo como ilustração supõe-se que simplifiquemos a questão mas não muito drasticamente e presumamos a existência de um fundo salarial fixo com que os empregadores paguem os trabalhadores assim fica claro que uma redução salarial permitirá que o mesmo fundo de pagamentos abranja um número maior de pessoas não há razão para presumir que a folha total de pagamentos vá reduzir-se concretamente falando não existe um fundo fixo para os salários mas na verdade um fundo de capital fixo com que as empresas pagam todos os fatores de produção em última instância não existe retorno dos bens de capital já que seus preços são integralmente absorvidos por salários e por aluguéis de terras e pelos juros que sendo o preço do tempo permeiam a economia portanto o que as empresas como um todo tem em qualquer dado momento é um fundo fixo para salários aluguéis e juros o trabalho e a terra são competidores perenes como as funções de produção não estão fixadas ao longo da economia uma redução generalizada de salários levaria as empresas a trocar terra pelo trabalho porque agora o trabalho seria mais atraente do que era em comparação com a renda por conseguinte as folhas de pagamento agregadas não seriam as mesmas elas iriam aumentar por causa do fator substituição em favor do trabalho e não da terra a demanda agregada por trabalho portanto seria elástica eu vou encerrar a leitura por aqui tem ainda mais alguns algumas páginas nesse capítulo mas acho que aqui fica bom o capítulo 3 eu vou deixar para ler no próximo vídeo que é crítico algumas explicações alternativas para a depressão porque agora eu consigo me concentrar um pouco mais só na parte keynesiana basicamente são duas são três coisas que dá para discutir o entesouramento o desemprego e tinha mais uma que agora eu esqueci é o entesouramento o desemprego e tem mais uma assim a diferença entre poupança e investimento então é o seguinte poupança e investimento são duas coisas idênticas quase idênticas a poupança é o que você deixa de consumir investimento é aquilo que você usa para o futuro é o que você guarda para o futuro então são praticamente as mesmas coisas se você decide não consumir você está poupando recursos o que é que a teoria keynesiana fala ela fala de moeda consumindo gasto em investimento ou aumento a saldo líquido o que a teoria keynesiana chama de saldo líquido e de investimento a teoria austríaca chama de uma coisa só poupança também pode ser investimento ou seja você pode ou consumir ou poupar se você poupa você pode deixar esse dinheiro guardado na sua conta corrente sem render juros ou você pode investir esse dinheiro em alguma aplicação financeira para a teoria austríaca essas duas coisas são uma só poupança para a teoria keynesiana são coisas diferentes e são coisas até opostas então essa é uma das críticas a segunda é a demanda por liquidez que ela entra nessa questão da poupança em saldos líquidos saldos líquidos é dinheiro que você consegue gastar a qualquer momento a armadilha da liquidez que é uma das teorias keynesianas para explicar a crise é a seguinte as pessoas elas estão querendo elas estão se protegendo da crise elas estão com medo elas estão inseguras e tudo mais então você você prefere não gastar seu dinheiro e deixar ele guardado e você também não vai investir esse dinheiro em outras empresas porque você não está com confiança nela você não está com confiança de que vai ter lucro então esse dinheiro vai ficar guardado numa conta corrente ou debaixo do seu colchão esse é o entesouramento só que isso faz com que isso na ótica keynesiana não é a ótica austríaca você guardar dinheiro sem investir vai fazer com que a crise seja piorada porque agora tem menos dinheiro na economia você tem menos pessoas comprando menos pessoas investindo e por isso você tem desemprego você tem salários caindo você tem prejuízos o importante é que você pegue esse dinheiro e gaste ele porque aí você vai estar estimulando a economia essa é a armadilha da liquidez ou seja eu como um trabalhador ou eu como empresário na hora que eu falo eu não vou investir meu dinheiro em lugar nenhum porque eu não estou confiante de que vai ter lucro eu estou piorando a economia qual que é a visão austríaca disso deixar o dinheiro deixar a sua poupança debaixo do colchão ou investindo ela é basicamente a mesma coisa a diferença é que você está preferindo o investimento em moeda ou o investimento numa outra empresa eu posso deixar o dinheiro embaixo do colchão e isso é praticamente é um investimento como qualquer outro eu acredito que o investimento de menor risco para mim é dinheiro guardado eu acho que as instituições financeiras não estão com liquidez suficiente eu acho que elas estão com risco muito alto vocês podem imaginar até que seja comprar bitcoins se você imagina o bitcoin como uma moeda você comprar bitcoins você está fazendo exatamente isso entesourando se você enxerga ele como moeda se você pensa em ouro por exemplo é a mesma coisa qualquer ativo financeiro ou seja você indivíduo visão austríaca você indivíduo você tem diversos tipos de aplicação diferentes para você uma delas é dinheiro em espécie pode ser em uma conta corrente ou pode ser debaixo do colchão é a mesma coisa alguns desses outros investimentos tesouro direto uma ação na bolsa de valores um cdb uma debênture e por aí vai uma lci lca são todos investimentos diferentes você vai escolher aquele que você aquele que melhor te agrada aquele que melhor te satisfaz e se você investir a sua poupança em dinheiro em moeda é uma preferência sua assim e ela por si só não piora a economia até porque em algum nível você precisa consumir é o que eu falei no final do vídeo passado sobre deflação então isso mata esses dois problemas agora falta o desemprego e os salários é mais ou menos o seguinte o que o que que gera desemprego o salário é o que você paga pelo emprego certo você paga um salário para o trabalhador ou você enquanto trabalhador você recebe um salário por vender a sua mão de obra o que é que pode gerar desemprego a única coisa que gera desemprego são salários mínimos e pressões de sindicato isso daí nada mais é do que um piso você está falando olha abaixo desse valor é ilegal é ilegal contratar é ilegal você trabalhar e é ilegal que a gente contrate isso pode ser por questão de um sindicato pode ser por questão de um governo pode ser por qualquer motivo se se você é um trabalhador e você produz sei lá 3 mil dólares por mês se uma empresa te contratar se uma empresa que está pensando em te contratar for proibida de pagar isso para você tiver que pagar pelo menos 4 mil reais por um decreto do governo por um piso salarial estilo salário mínimo da SLT do Brasil essa empresa não vai te contratar ela vai falar olha eu poderia eu gostaria de te contratar por 3 mas o governo está falando que é ilegal te contratar por 3 então eu não posso te contratar desculpa mas eu não vou pagar 4 para você que só produz 3 por isso aí a empresa não vai querer te contratar aí você vai ficar desempregado ou você pode ficar exigindo um salário mais alto que é uma das discussões aqui nesse livro que fala que na época de 29 se estava com uma crença de que o salário mais alto era benéfico os empresários estavam querendo até pagar um salário mais alto porque eles acreditavam que isso ia melhorar as pessoas ia melhorar a saída da crise mas aí você está fazendo algumas pessoas receberem um salário mais alto em detrimento de outras ao invés de você contratar duas pessoas e pagar 5 mil para cada uma você contrata só uma e paga 10 aí você está pagando um salário bem alto para uma pessoa mas só para uma pessoa a outra está desempregada então isso daqui dá até para estender essa discussão um pouquinho sobre salários eu vou falar um pouco sobre isso na questão do Brasil o que é que gera desemprego salário mínimo imposto sobre trabalho salário mínimo fala o seguinte se você a mesma coisa que eu acabei de falar se você quer trabalhar por 3 mas o governo fala que você só pode trabalhar por 4 a empresa não vai te contratar porque você não produz aquilo que você custa e se você e por isso ela não vai te contratar simples assim então isso é uma coisa outra coisa é o governo cobrar imposto sobre o trabalho ou seja eu sou um trabalhador que custa sei lá que produz 3 mil reais vamos pensar no mesmo exemplo eu sou um outro trabalhador eu produzo 5 mil reais para a minha empresa e o governo colocou aquele custo de 4 mil reais no salário mínimo beleza mas se o governo começar a cobrar muitos impostos em cima do meu trabalho o custo do meu trabalho vai começar a subir para a empresa para a empresa não importa se ela está pagando dinheiro na minha mão ou se ela está pagando uma parte na minha mão e uma parte no governo seja por imposto seja por FGTS por qualquer coisa não importa para ela é o custo de produção para ela é um custo com o qual ela tem que arcar ela só vai pagar esse custo se o benefício for maior lei da utilidade marginal eu só faço uma transação na hora que essa transação é vantajosa para mim se eu produzo 5 mil o salário mínimo é 4 mil e os impostos forem de por exemplo 2 mil não tem razão para a empresa me contratar porque os custos dela vão ser 4 mil no salário mínimo supondo que ela supondo que ela me pague o salário mínimo o piso ela vai me pagar 4 mil de salário mais 2 mil de impostos dá um total de 6 mil só que eu produzo só 5 a empresa não vai me contratar então essa é uma forma do governo criar desemprego então esse governo que muitas pessoas tanto defendem falando que ele tem que apoiar o trabalhador essa é uma das formas que ele não pode fazer ele aumenta o desemprego ah não mas então então se o governo não colocar um salário mínimo você não vai ter um mínimo para as pessoas sobreviverem não não é isso se a pessoa produz alguma quantidade e ela está disposta e tem alguém disposto a contratar essa mão de obra dela ela vai receber se tiver flexibilidade dinâmica nesse mercado se ela começar a trabalhar por menos do que ela acha que deve ela consegue trocar de emprego se ela produzir se ela receber como salário menos do que ela produz inclusive um concorrente desse cara pode contratar essa pessoa ela vem trabalhar para mim então assim isso que o governo ele está do lado do trabalhador para ajudar a preservar dignidade isso daí é tudo bobagem é tudo uma como é que eu posso explicar é tudo uma maquiagem ideológica para tentar te convencer de que um salário mínimo é bom em algum nível não é a única coisa que o salário mínimo faz é deixar a parte mais improdutiva da população fora do mercado essas pessoas estão proibidas de trabalhar essas pessoas não estão felizes nem um pouco e dar benefícios para o resto em alguma medida benefícios entre aspas né porque por exemplo quando você fala tem que ter salário mínimo esse salário mínimo tem que ter décimo terceiro salário esse décimo terceiro salário na verdade é um dozeavos é é um dozeavos do seu salário mensal que está sendo pago só no final do ano não é um salário extra você que está recebendo num momento diferente outra coisa é seguro não sei o que seguro não sei o que lá tudo isso o empreendedor a empresa leva em conta na hora de fazer a conta do custo do trabalhador quanto que eu posso pagar por um trabalhador tanto beleza se o custo for maior do que isso eu não vou contratar mesmo que mesmo que é porque e nesse tanto estão inclusos todos esses benefícios que o governo exige então quando o governo força aos empresários e empreendedores obrigações desse tipo são só formas de se proibir o trabalho de quem é menos produtivo do que aquilo a única coisa que ele está fazendo é excluindo uma parte dos trabalhadores da sociedade simples assim quer acabar com o desemprego acaba com a CLT pronto desemprego vai a zero pá por quê porque agora se eu abro um salão de cabeleireiro eu posso contratar uma pessoa por 20 reais por mês nossa mas quem é que vai querer trabalhar por 20 reais por mês não tem um monte de gente que vive na miséria ganhando menos do que isso essas pessoas ficariam felizes nisso nossa mas 20 reais por mês é muito pouco é muito pouco porque o Brasil é um país com a mão de obra extremamente desqualificada tem muita pobreza só que do ponto de vista dessas pessoas é bom elas preferem isso elas gostam disso tem um estudo do Hans Rosling que ele mostra a quantidade de pessoas em cada faixa de renda tem lá pessoas que ganham 1 dólar por dia 10 dólares por dia 100 dólares por dia e 1000 dólares por dia do ponto de vista de quem ganha 1000 dólares por dia que é a classe mais rica de todas essa classe olha para as outras e ela acha que as outras classes são igualmente pobres a faixa que tem que recebe 1 dólar e que recebe 10 dólares por dia não são são grupos extremamente diferentes são grupos completamente diferentes uma pessoa que ganha 1 dólar por dia tem o sonho de vida de chegar na faixa dos 10 meses e essa pessoa assim se você coloca uma lei de salário mínimo você está falando essa pessoa não vai trabalhar essa pessoa está fodida se você tira essa restrição você permite que essa pessoa se inclua no mercado de trabalho que ela possa inclusive trabalhar em algum lugar por algum tempo aprender progredir profissionalmente e ela pode virar um empreendedor em alguma área a vida a qualidade de vida dela começa a melhorar rapidamente rapidamente então não é que eu defendo que pessoas trabalhem por 1 dólar por dia durante toda a vida delas não a ideia não é essa a ideia é se eu quiser trabalhar por 1 dólar por dia ninguém tem ninguém tem o direito de me impedir segundo trabalhando um período de tempo nessas condições a qualidade de vida o aprendizado capital humano começa a aumentar e permite que essas pessoas cheguem a 2 3 4 5 10 dólares por dia pode ser que durante a vida delas elas não consigam chegar a tanto mas elas vão permitir condições melhores para os filhos e aí os filhos vão continuar construindo essa busca essa estrada em torno de uma renda maior subir na pirâmide de Maslow sabe necessidades fisiológicas necessidades de segurança moradia reconhecimento social e por aí e por aí é isso você tem que permitir que as pessoas busquem as suas os seus fins as suas necessidades então isso que é acabou virando um vídeo mais sobre desemprego do que um do que um vídeo sobre a crise mas tudo bem tá no contexto também ainda então então essa é a mensagem não mas você defende que os pobres sejam explorados não 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 você que não entendeu você que não entendeu eu não estou defendendo que os pobres sejam explorados e pisados eu estou defendendo que você tem que dar oportunidade para as pessoas construírem uma carreira de vida uma oportunidade de trabalho forçar os empregadores a pagar um piso vai só piorar a condição dessas pessoas que você diz defender consequência não intencional você quer defender as pessoas defenda da forma que funciona defenda da forma certa e defenda de uma forma ética se você defender de uma forma antiética está errado se você defender de uma forma que não funciona também está errado a melhor forma de você defender uma pessoa que mora na favela sem nada é permitir que ela trabalhe em qualquer lugar porque senão ela vai para a prostituição ela vai para as drogas ela vai para o crime tem isso uma criança que precisa colocar dinheiro em casa como é que ela vai fazer? filho a gente está sem dinheiro para comer hoje o que o filho vai fazer? procurar alternativas algumas dessas alternativas podem se apresentar no crime nas drogas vendendo drogas prostituição por quê? porque meios mais dignos como o trabalho estão proibidos pelo governo que se diz defender essas pessoas então muito tem até um reflexo social isso essa relação entre desemprego prostituição e criminalidade eu descobri há pouco tempo eu não tinha feito essa ligação quando você proíbe emprego de pessoas com uma renda muito baixa as pessoas olha a gente precisa tem riscos enormes aí mas na situação que a gente está a gente vai correr esses riscos é melhor correr esses riscos do que ficar sem comida na mesa então eu vou fingir minha filha está se prostituindo mas ela está botando comida na mesa o que eu posso fazer? ou pior ela pode estar fazendo isso sem eu nem saber então é por aí aí você vê por exemplo traficantes com muita grana e se pergunta mas por que que por que que o crime organizado contrata tantas crianças tem tantas crianças trabalhando pra eles porque é a oportunidade que elas têm quer reduzir trabalho infantil permite que os pais delas trabalhem ou permite que essas crianças pelo menos olha os austríacos defendem trabalho infantil defenda que essa criança trabalhe junto com os pais em algum lugar você se não assim consequência não é intencional você vai defender uma coisa vai dar errado o problema vai ficar pior e aí você vai falar olha a culpa é do capitalismo não a culpa não é do capitalismo a culpa é da sua moral torta que acha que todo mundo tem que viver no seu padrão de vida então eu vou encerrar a leitura espero que vocês tenham gostado próximo vídeo eu tinha prometido que ia trazer nesse vídeo críticas às outras teorias as outras teorias não só as keynesianas não vou cumprir eu vou dividir em dois vídeos porque o vídeo da teoria keynesiana ficou muito longo o capítulo era maior do que eu tinha antevido então eu vou fazer essa leitura sobre as outras visões no próximo vídeo vai sair amanhã espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham se entretido e uma ótima noite e uma ótima noite Obrigado.